Cadê? Cadê? Aqui? Aqui? Aqui, amor. Aqui, ó. Tá. Aonde? Aonde? Viu? Não. Olha lá, amor. Olha lá. Meu Deus! Coisa mais linda do mundo. Vai, 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 Matheus. Vai, Matheus. Fala, Matheus. Ela fez pose, ela fez pose pra vocês. Corujão da madrugada. Ela fez pose, amor. Corujão da madrugada, que dia é hoje? Para, 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 breca. Para, 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 para. Corujão da madrugada, que dia é hoje? Que linda. Coisa mais linda do senhor. Volta, Matheus. Dá uma rezinha, Matheus. Dá uma rezinha pra tu. Matheus, dá uma rezinha. Vai descer, mano. Vai, vai. Olha o tamanho do gatinho. Ai, ela não lembra, ó. Olha lá, ela voltou. Ela voltou. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela atrás. Puxa, mano. Puxa, puxa, puxa. Pra frente, pra frente, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Pra frente. Que velho. Mostra um peixe aí pra ela, Matheus. Cadê ela? Já foi. Ela foi pra lá.